Saudações, delícias de homens e vídeos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios das Expectativas Indie, ok? Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios porque nós temos que comentar aqui sobre alguns jogos em 2D, independentes aí que a gente está trazendo para vocês, que vocês aí devem ficar de olho neste ano de 2021, rapaz. Sim, nós fizemos aqui uma listinha com 5 desses jogos, entendeu? Tem muitos mais aí por vir em 2021, se vocês curtiram a gente traz mais algumas opções para vocês também. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acessem também o nosso site camelo.net, a nossa plataforma host de lives, os grupos do Telegram e do Discord. Tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanios. Eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui porque nós já deixamos, galera, os videozinhos devidamente preparados de cada um desses jogos aqui que a gente vai mostrar para vocês. o vídeozinho rolando, enquanto a gente vai comentando um pouquinho sobre o que a gente achou e para vocês verem também o que esperar desses joguinhos, né? A gente está com o primeiro aqui, né, Alanios, que é o Mayhem Brawler, que é um joguinho beaten up. Olha aí, vocês já podem ver aqui que ele tem um pouco de característica, assim, que lembra Streets of Rage 4. Eu vou começar a rodar o joguinho aqui. Enquanto isso, Alanios, fala aí o que você achou desse joguinho, mano, do trailer que você viu e tudo mais. Olha, eu gostei bastante, né, eu gosto de beat em up. Então essa parada mais clássica, né, que tem, essa referência a histórias em quadrinhos e tal, eu gostei bastante disso, né? A ação me pareceu bem interessante, movimentação dos personagens, animação. Precisa ver a questão da resposta dos botões ali, mas eu achei bem legal nessa questão de lembrar bastante de história em quadrinhos, sabe? É, eles comentam ali que é um jogo que você pode jogar ele co-op, né, com seus amigos. Ele tem três finais únicos, pelo que eles comentaram ali. Pode ser baseado em alguns personagens diferentes que a gente vai pegar, não sei, entendeu? A gente teria que jogar pra poder ver como é que é. Igual eu comentei, cara, ele lembra muito o que o Streets of Rage 4 apresenta pra gente, né? Que é um jogo que a gente curtiu pra caramba e os gráficos lembram demais, cara. O estilo de gameplay e tal, só com uma pegada um pouco diferente. O jeito é a gente esperar sair mesmo pra poder ver qual é. E o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, Alanis, pra galera, enquanto a gente vai vendo o trailerzinho aqui também, é o Midnight Fight Express. Outro joguinho beat'em up que vocês podem ver aqui, ó. Já deixei no trailer de gameplay no jeito. Que ele tem uma característica bem diferente do que a gente tá acostumado, Alanis. A visão dele é isométrica. A gente vê a câmera por cima, né? Então, cara, eu achei bem legal porque esse joguinho aqui, em particular, prestem atenção na fluidez dos movimentos e olha só como é muito bem feito, né, Alanis? Nossa, isso foi o que mais impressionou nesse jogo. A qualidade das animações, a transição, cara, tá muito bem trabalhada. Aquela cena com todo mundo se batendo ali, muito boa, cara. Jogando na pia, olha, é impressionante, na moral. É, realmente foi uma mistura de briga de rua, né, como os Berenaptos que a gente tá acostumado aí mesmo. Só que, pelo que eles fizeram aqui e pelo que eu tinha visto também, é uma captura de movimentos fast-paced, né, que é um estilo mais rápido, assim, pra poder trazer esses movimentos mais fluidos e mais reais, vamos dizer. E tudo funciona bem diferente do que a gente tá acostumado a esses jogos 2D da década de 90, por exemplo, que essa fluidez de movimento parece que o negócio tá rodando a 60 frames, cara. Nesses jogos, vou falar, vou ser sincero, a história não me interessa muito, o que me interessa mais é o gameplay e a questão visual da coisa. E eu gostei bastante, sabe, do que eles apresentaram nesse sentido. Pelo jeito, nós vamos ter cenários diferentes também, né, igual nessa parte aqui específica do trailer, ó, a gente pode ver, ó, o personagem aqui, ó, nessa parte com o barco aqui na água, mano, olha só. Isso aqui deve ser muito louco esse tipo de cenário, assim, também, porque lembra um pouco o que o Battle Toads fez com a fase das motinhas, vamos ver se vai ter uma pegada, assim, alguma inspiração, algo nesse sentido. E agora, Lanios, o próximo jogo que já tá na tela aí pra galera, ó, chamado The Last Faith, já difere um pouco do gênero beat'em up aqui. Os próximos jogos que a gente vai mostrar pra vocês são todos no estilo Metroidvania, entendeu? Aqueles jogos, assim, que você tem um cenário pra poder se explorar, certas áreas você não consegue alcançar, e você vai conseguindo habilidades ao longo do tempo, que te dá a possibilidade de acessar essas áreas antes proibidas, vamos dizer assim, entendeu? Antes inacessíveis, melhor dizendo. Então, esse The Last Faith é um joguinho que, sim, ele é bastante interessante, na minha opinião. Lembra muito, o Alanis trouxe até a diferença, né, brother? O Blasphemous, que saiu aí não tem tanto tempo assim. É, eu achei até que tinha sido feito pelos mesmos caras, porque a qualidade visual é impressionante, é muito parecida do Blasphemous. Inclusive a questão da violência do jogo, que também lembra bem o Blasphemous aí. Exatamente, cara, ó, pra você ver, os inimigos monstruosos, o melado descendo pra lá e pra cá, toda vez que a gente dá uma pancada, outra vez que a gente leva uma pancada, as armadilhas, sabe? O efeito das porradas aí, ó, esse efeito, ele utilizando as correntes pra poder alcançar certos tipos de cenários, provavelmente não devem ser acessíveis no início do game, eu acho, entendeu? Então, assim, bem interessante, deve ser difícil pra cacete também, né, Alanis? Provavelmente. Uma coisa que eu queria comentar é na riqueza de detalhes que tem desses cenários, cara. Por mais que seja uma obra em pixel art, cara, não é fácil, dá trabalho fazer um pixel art desse daí, sabe? Dá muito trabalho fazer um pixel art. Olha isso, cara, os chefes, o tipo de chefes a gente vai enfrentar no jogo? Pois é, mano. Eu achei incrível o trabalho que esses caras estão tendo com essa questão de fazer tudo em pixel art e o quanto rico tem os detalhes e a movimentação do personagem e tal. Gameplay não deve ser um negócio muito diferente daquilo que a gente já viu em Castlevania, Symphony of the Night, Blasphemous, como você citou aí. É mais a questão, realmente, do que ele pode trazer pra gente de história, porque aí é aquilo que vai incentivar a gente a continuar explorando, né? Exatamente, cara. E vale ressaltar, como vocês podem ver na tela, eu até fiz questão de deixar pausado aqui pra vocês, ele é um projeto, galera, que tá no Kickstarter. Então, se vocês forem lá no site do Kickstarter e procurar por The Last Faith, vocês vão poder contribuir com o jogo também, se quiserem, entendeu? Eu não cheguei a ver se as contribuições já estão fechadas, eu acredito que não. Mas se vocês curtirem pra caramba, se vocês forem fãs desse tipo de jogo, assim, desse estilo, e quiserem contribuir pra poder até ter recompensas extras, porque quem faz contribuições recebe conteúdos especiais do game, entendeu? É só correr lá e dar uma olhadinha, porque é muito legal incentivar esse tipo de projeto, e a gente tá incentivando aqui, divulgando ele pra vocês. O próximo jogo aqui, Alanis, esse aqui, rapaz, eu acho que ele dispensa apresentações, porque nós tivemos aí o primeiro jogo, Hollow Knight, entendeu? Muito ovacionado pela galera, é um jogo extremamente divertido, eu cheguei a jogar o primeiro, mas não cheguei a terminar, tá? Inclusive, eu preciso fazer isso. Mas, ele é um jogo assim, cara, que eu curti pra caramba, que você vai ali descobrindo os segredos do que que tá acontecendo naquele mundo e tal, aos poucos, conseguindo acesso a algumas áreas que você não tem acesso, vai pegando armas, vai entendendo como é que é o jogo, ele não é o tipo de jogo que te ensina os negócios de mão beijada não, sabe? À medida que você vai jogando, você vai descobrindo as coisas. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante. E aí, cara, nós temos aí, ó, Hollow Knight, Silk Song, vindo aí neste ano de 2021, e a galera está extremamente empolgada, Alanidos. É, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de sistema de batalha, ele tem que me cativar na ação ali e tal, tem algumas coisas bem legais. E esse Silk Song mostrou pra mim algumas coisas bem interessantes na movimentação do personagem. Ela bate com um alfinete, né? Sim, cara. Eu achei super legal isso. Ó, uma das coisas que são bem características no primeiro, é os bosses, que o design deles são bem legais, e as lutas também são muito impressionantes, e parece que nesse está ainda mais, Alanidos. É, eu achei que a movimentação do personagem, as animações e alguns momentos que eles colocaram ali de luta, eu achei super legal, cara. Eu gostei bastante da proposta. O primeiro Hollow Knight, vou falar que eu não joguei tanto assim, foi um jogo que nos primeiros minutos ali não me prendeu muito, mas é porque eu não quis dar tanta atenção pra ele, só queria ver como é que era. Não era a época, né? Exatamente. Mas esse daí é um jogo que me deu vontade de pegar e voltar pro Hollow Knight, jogar ele bastante, conhecer mais, porque o Silk Song me parece que tá bem melhor do que o primeiro, e aí é aquela situação, né? Se eu começar por isso, pode ser que eu não queira voltar depois, porque esse daí tá muito bom. Exatamente, cara. Tem que aproveitar o momento aí, ó, que esse aqui ainda não tem data oficialmente, pelo menos até onde eu vi, e já jogar o primeirão aí, zerar e tudo mais, entendeu? Hollow Knight, Silk Song aí, estamos aguardando neste ano de 2021, vai ser foderástico, Alanius. E o próximo aqui, Alanius, é o Gestalt Steam and Cinder, outro jogo aí no estilo Metroidvania, e num mundo steampunk, Alanius. Olha que maravilha, hein? É, steampunk é uma coisa que a gente tá vendo em diversos lugares, né? Não sei se é um tema, se é fácil de trabalhar, mas desenhar eu sei que não é, porque você tem que manjar desenhar máquina, né? Desenhar, se a gente tá vendo bastante trem, porque a ideia é tecnologia utilizando máquinas a vapor, né? Então, é muita máquina. É um cyberpunk da época da Revolução Industrial, entendeu? É um joguinho com estilo de RPG ali, a gente pode ver o personagem aumentando os seus atributos e tudo mais, e o estilo de luta desse jogo tá bastante interessante, porque é pra você ver, você tem rolamentos ali pra poder desviar de ataque dos inimigos, aparecer nas costas e tudo mais, Então, é um gameplay que, pra mim, assim, pelo que eu tenho visto aqui, né? Eu tô vendo no trailer. É bem rápido, bem dinâmico, e também não deve ser tão fácil. Na mesma pegada do Last Faith, né? Esse jogo parece ter aquele gameplay, né? De Castlevania Siphon of the Night e tal, várias habilidades, né? Ele é muito animado, né? Pelo que a gente tá vendo aí, a animação é muito boa, nisso que eu quero dizer, eu não tô falando que ele é feliz. E a gente viu ali que ele tem alguns elementos de RPG, né? A gente viu ele subindo ali os status da personagem e tal. Uma coisa que eu achei bem legal, e essa pegada mais anime, na hora que eles mostram o personagem ali, eu gostei bastante também. Pois é, cara. Mais um joguinho aí, galera, pra gente poder ficar de olho nesse ano de 2021, pra que possamos nos divertir aí. Fora os games AAA, que a gente sabe que vai aparecer esse ano e tal, é sempre bom a gente trazer projetos como esses jogos aqui, esses cinco, né? Que a gente acabou de mostrar pra vocês aqui, pra vocês ficarem de olho nesse ano de 2021, porque são projetos independentes aí, cara, que é muito legal você dar atenção, e muitos deles costumam ser bem melhores que muitos AAAs. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses joguinhos aqui, se vocês viram alguns outros nesses estilos aqui, 2D, Metroidvania, Berenap, que vão sair nesse ano de 2021, que a gente não comentou, deixa aqui embaixo, cara, complementa essa listinha aí, pra poder indicar até mesmo pra outras pessoas que vão ler os comentários. Vai ser muito foda isso daí, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Famos!